A manifestação teve início por volta das 9 horas da manhã. Caminhões, carros e até mesmo guinchos foram parados às margens da BR-376. E de acordo com os manifestantes, a paralisação deve seguir sem tempo determinado para acabar. Nós estamos aqui na BR-376, na entrada para a cidade de Paranavaí, e aqui também está acontecendo esse protesto. Como vocês podem ver nas imagens, os motoristas acabaram fechando parte da via lateral, fecharam totalmente a BR-376 com areia, não deixando aqui os caminhoneiros, nem os caminhões passarem. Principalmente caminhões, eles estão parando, estão barrando aqui nesse trecho da BR-376. Eu acredito que nós somos lesados, entendeu? Essa urna aí não é nada daquilo que eles propagandou tanto, falou tanto, que é confiável. Não é, essa urna aí, infelizmente, ali entra quem quer, hacker entra ali, muda a volta para um lado, para o outro. Então, essa é a situação que nós estamos passando hoje nessas eleições. Essa manifestação aqui começou hoje pela manhã e segue até quando? Aqui não tem tempo para parar, não. É até que o presidente Bolsonaro nos dê lá um discurso lá sobre que medida que ele vai tomar. Depende da medida, da decisão que ele tomar. E eu tenho certeza que aí, segundo ele, aí volta a situação a normalizar. Mas, por enquanto, vai continuar essa greve aí até tempo indeterminado.